E apenas isso, durante muito tempo eu tive essa mensagem comigo, a informação é poder, porque se as pessoas não se informam, o maior número de informações possíveis, o maior número de mensagens de todos os lados, aí você tem uma capacidade maior de decidir. Se você tem uma informação de várias fontes, de várias versões de uma mesma notícia, você tem capacidade de escolher aquela notícia que você considera que é a melhor notícia, que você considera que é a notícia com a qual você quer se abraçar, vamos usar esse argumento. Mas aqui no Piauí, principalmente aqui no Piauí, nós temos uma única fonte de notícias, que é o governo do Estado. Então, defendo nesse canal, principalmente, o fim do mensalão da imprensa. Por quê? Porque se paga, até no ano passado, no ano atrasado de 2017, se pagava em torno de 30 milhões de reais. E havia no orçamento do Estado cerca de 20 milhões de reais. É uma fortuna que se paga, muito mais do que se gasta com obras na área de saúde. Estou falando obras, não o investimento que se faz para manter a saúde. Talvez seja muito menor. É muito mais do que se gasta com segurança pública. Está aí toda hora as pessoas morrendo, sendo assaltadas na rua. E ainda tem jornalista que pergunta, só fala do governo? Mas é o papel da imprensa. É vigiar o governo. É vigiar o poder público. É combater os maus empresários que saqueiam o governo, fazendo com que as pessoas não tenham absolutamente qualquer tipo de assistência. Então, esse é o papel que eu considero importante. Não apenas esse, outros também. Mas esse é um papel. Então, vigiar o governo para que o dinheiro seja bem aplicado. Não se justifica que tenha sido orçado 20 milhões em 2017 e ao fim de 2017 se tenha aplicado 32 milhões de reais. No ano passado, de 2018, foram gastos, segundo os números apurados pela Assembleia Legislativa, através da sua diligente bancada de oposição, cerca de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. É uma fortuna. Por que é uma fortuna? Porque com esse dinheiro se poderia ter construído, entre os anos de 2011, entre os anos de 2011 e 2017, um hospital maternidade por ano. Ou seja, se todos os anos, se fosse construir uma maternidade evangelina rosa, nós teríamos cinco maternidades por ano. Cinco estruturas de maternidade por ano no estado do Piauí, somente com o dinheiro que se gasta com três emissoras de televisão, três emissoras e dois jornais, que são os jornais O Dia e O Meio Norte. E as emissoras de televisão, essa Meio Norte, essa TV Cidade Verde e essa TV Antena Zero. Somente isso. E eu pergunto a vocês, para quê? Para defender a conclusão do Rodoanel, que aliás está concluído, pelo menos me disse o secretário Guilhermano Pires, para defender a conclusão das nossas rodovias federais, aqui a duplicação das entradas das rodovias federais, para que já veio um bilhão e duzentos milhões de reais em apenas oito anos. E ninguém fez absolutamente nada, ninguém disse absolutamente nada em relação a esses casos tenebrosos.